...passar a tentativa, senão ele vai bater de pé esquerdo e com o pé direito... ...pro Breno Lopes que consegue bom domínio, rolou lá na ponta direita pro Giovani, o passo em direção ao menino... ...outro lado, Giovani dominou, encarou ali, o Biro, perna esquerda, pedalou, aí tentou virar, desviou, tirou goleiro... ...22 minutos, Breno Lopes, Norega tinha que acabar de falar, o Giovani é bom jogador, hein? ...ganhou o lance, passe na direita pro Giovani, voltou pra perninha esquerda ali que é a boa, né? ...o Hendrik, lá do outro lado o Giovani, ele vai chegar, divide com ele, foi bem demais... ...lá de trás, aí o Giovani, já ganhou, já botou na frente, a bola correu em cima... ...vem embora o Giovani, Hendrik vai fechando lá, ele tentou bater no gol, voltou pra ele... ...la pelo lado esquerdo, veio bem pra fazer o corte, o Mike, aí o Giovani arranca o passe em direção ao Hendrik... ...abriu lá pro lado direito, com a camisa 17, e o Arnaldo com a número 20, entra também... ...Lançamento longo pro Giovani, Hendrik vai voltando aqui do outro lado, Giovani tentou o passe, Hendrik... ...encarando de novo a marcação, ele gosta da pedalada, dois em cima dele... ...insiste lá na ponta, tá aí o Giovani, tenta por dentro a tabelinha ali com o Hendrik, outra vez o Giovani fez o corte... ...da partida, tem muito talento e tem uma coisa sensacional que é o drible, né? ...que momento pra ser torcedor do Palmeiras, né? Que fase! ...até quando não joga... ...lançamento lá na direita, tá aí o Giovani, abusado, driblador, rola por dentro... ...Hendrik devolveu no Giovani... ...e a Tuesa fazendo os gols, Palmeiras 2, Mirassol... ...e a Tuesa fazendo os golpes, Kaleiras 2, Mirassol...